Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Você falava que eu nunca ia chegar E agora a foto comigo cê quer tirar Só criticava pra me ver desanimar E agora todas que eu lanço sabem cantar Deus me abençoou Me protegeu e me livrou de todo o mal Meu som estourou E toque em todos os bailes da capital Recalque em peru Quando eu passei de robôs não chamei no voo O mundo é um giro E até quem não gostava hoje paga um pau Eu insisti Eu persisti Era meu sonho Então fui correr atrás Eu aprendi E entendi Tem que ter pé, foco e desistir jamais Calei minha boca Pois sei que nem todos quer ver minha evolução Agir na moita Porque o silêncio é a chave pra progressão Deus me abençoou Me protegeu e me livrou de todo o mal Meu som estourou E toque em todos os bailes da capital Recalque em peru Quando eu passei de robôs não chamei no voo O mundo é um giro E até quem não gostava hoje paga um pau E até quem não gostava hoje paga um pau DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Só criticava pra me ver desanimar